A chuva veio forte na capital esta semana e com a chegada do mês de maio, as mudanças climáticas começam a aumentar. A Defesa Civil de Aracaju esteve a todo momento monitorando a quantidade de água que inclusive superou o estimado. Essa semana teve um volume um pouco maior do que as semanas anteriores, isso é natural, estamos chegando no mês de maio, o mês no qual por tendência é um dos mais chuvosos, que já foi observado uma série histórica e se observa que esse mês, assim como junho, são os dois meses de chuva mais intensas. A chuva deu uma trégua, mas o monitoramento continua, principalmente nas áreas com algum tipo de risco. Pela previsão, o fim de semana deve ser com pancadas de chuva. A expectativa é que no domingo essa chuva seja um pouco maior, porém com volumes no acumulado que não deverão representar riscos significativos. A população deve ficar alerta para situações de risco e ligar para o 199. Principalmente a questão de inclinação de árvores, de postes que fica próximo a essa encosta. Perceber também, se em seu residência apresentar rachadura no piso, ali pode ser um risco de deslizamento, um indício. Então, entrar em contato com a Defesa Civil através do número 99. Para situações de risco, de alagamento e inundação, nós reforçamos que a população não deve transitar caso tenha uma lâmina d'água que você não consiga visualizar o chão ou o piso.